Corrija seus filhos quando eles têm idade para aprender. Existe muita verdade nisso. Seu filho, quando ele é criança, ele vai colocar o dedo, por exemplo, na tomada. Você vai deixar? Corrija. Seu filho, sua filha só quer ficar no celular. Corrija. Não é bater, não é matar de dar pancada. Seu filho, sua filha começou a andar com más companhias. Proíba de sair de casa. Gente, é fundamental. Uma criança, alguém, ele espera dos pais limites. Um adolescente espera que os pais digam o que fazer e não fazer. Eles falam que sabem, mas no fundo eles esperam. Jovem ainda não é maduro. Enquanto estiver embaixo do seu teto, coloque limites. Pais, mães, não sejam fracos na correção dos filhos. Limites. Se você não educar seus filhos enquanto estiver com você, o mundo vai educá-los a chibatadas.